Música Olá, poruco! Olá, pichucutuco! Cadê o pichucutuco? Cadê o pichucutuco? Eita! Pronto, ponto, 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 ponto! Música Tem que se depender aqui da UFMG, o Piau não vai desaparecer, até rimou, é isso? A nossa ideia é manter a raça viva, ativa e ser um polo de difusão na raça. Obrigado, Eutão. Parabéns pelo trabalho aí, viu? Fundamental. Eu queria só concluir essa história aqui, que não está concluída. Por quê? Porque faltou o quê? Apresentar o produto. Mas o produto, que é a mistura do duroque, o macho duroque com a fêmea do Piau, que está sendo produzido aqui, criado, que é o Porco do Cerrado, vai ficar para outra história. Nós vamos até juiz de fora, com indicação do professor Bruno, para conhecer ali um rancho, um sinicultor, que já está trabalhando com essa raça, para a gente conhecer essa nova raça, advinda de uma raça nossa, puramente brasileira. e nós vamos entender lá também todo o processo importante de charcutaria, os valores que isso traz, a questão de hoje de origem, certificado de origem. Isso cada vez tem mais importância dentro desse mundo gastronômico. E isso significa, quando você acumula valor, você agrega valor ao produto. Ou seja, você consegue vender ele mais caro, melhor, e fazer com que isso seja reconhecido no mundo inteiro. Essa é agora a missão de vocês. Parabéns, professor. Sensacional. Eu estava louco para conhecer o Porco Piau. Nacional. Agora nós já sabemos quem é quem. Coluna vertebral brasileira é o agronegócio. E a tecnologia brasileira, ela está na vanguarda, está na frente de tudo isso, que faz com que o Brasil hoje possa alimentar um quarto, um quinto do mundo, não é isso? Acho que é algo assim. Se já alimentar a gente que está aqui no Brasil, já está bom demais, viu? Vamos em frente. Nós lançamos o clube de canais com vários benefícios para os colaboradores com três níveis diferentes. Então clique e seja um membro e descubra mais sobre o nosso clube. Vem! Estamos na central de difusão genética da CCS em Santa Catarina, parceira Magnani. Entrar aqui parece fácil, mas não é. Tudo por conta da biossegurança. Biossegurança significa impedir que qualquer tipo de doença entre aqui dentro desses galpões, para proteger não só os suínos que aqui estão, mas também o produto deles, que é o sêmen. Para entrar aqui a gente teve que tomar banho, inclusive lavar o cabelo, trocar de roupa. Nosso equipamento teve que passar por uma desinfecção. Aqui a área é cercada por duas cercas e uma barreira verde. Porque imagina o prejuízo se entra um animal doméstico silvestre aqui trazendo doenças de fora. Não pode! Além disso, todos os barracões aqui são protegidos com uma tela anti-pássaros. Mas é aqui, no laboratório, que os cuidados com biossegurança são tomados mais a sério. Porque sujeira, produtos químicos, choque térmico, choque mecânico estraga o produto principal da central, que é o sêmen. Magnani é também biossegurança. Nós estamos aqui no sítio Girassol, esse é o Felipe e ele se intitula o guardião da raça piau. Da raça piau. Porque é a base do porco que estão desenvolvendo, que é esse porco do cerrado, que é uma história... É uma história abrangente, companheiro. Nós vamos entender aqui, lá o que a gente viu na universidade... Como chama lá o grupo de estudo? NEPSUI. NEPSUI. Da Universidade Federal de Minas Gerais, da UFMG. Isso mesmo. Aquela lá é a base científica, mas eles aqui estão fazendo comprovação... Empírica, né? Prática. Alguns esquisitos que lá não estão sendo estudados, estão sendo estudados aqui. A habilidade, por exemplo, dessas mães, dessas porcas do cerrado, como mães, para saber se elas vão ser boas mães. Isso é muito importante saber. E com pensamentos longínquos. Porque o objetivo desses caras, só fazer uma analogia ao que nós ouvimos lá no sul do porco Moura, é que esse porco, que é essa, essa aqui, essa aqui é uma F1, né? É. Essa aqui é uma... É... É uma porca... Essa é uma porca do cerrado. Essa aí é. Essa é a estrela. Pura, quer dizer assim, como dizer... Só que ainda, tudo isso está sendo desenvolvido... É... Tudo isso está sendo desenvolvido, está novo, está sendo desenvolvido agora. Então assim, não tem um padrão ainda definido. Se você olhar, por exemplo, para essa menina aqui, você vai ver elementos de duroc, né? Essa cor vermelha. Porque, recordando aqui... Principalmente recordando, porque faz quatro meses atrás, não sei quanto tempo que eu gravei essa matéria. Se você lembrar, a gente tinha o quê? Tinha um macho de piau cruzando com uma duroc. Me ajuda o arame aqui. O produto é o que estão chamando agora o porco do cerrado. Que agora vai fazer o quê? Você vai ter machos e fêmeas vindos dessa... Dessa... Ela é uma F1, quer dizer, é a primeira geração. E agora vem o porco do cerrado, também F1. Coloca o porco, esse cachaço nela. E aí vamos ver o que vai definindo ali os padrões. Nós estamos ainda no início de algo, cara, aqui. Tem muito chão. Certo? Estou falando errado, Filipe? Tá certo. Nós estamos no início de alguma coisa. Ela já foi mãe? Não. Não. Essa aqui é a que a gente está alimentando e vendo o máximo da capacidade dela nessas condições da agricultura familiar, né? Nas condições não dentro da universidade, como é que ela vai no campo criado solta, com acesso à lama, né? Com as características do bem-estar e num sistema tradicional de criação, vamos chamar assim, né? Que seria... Não é o porco no chiqueiro. É o porco que ele possa estar andando pela propriedade. Isso. Se alimentando de frutos que são nativos, você complementando a alimentação. Você falou, por exemplo, que você está dando o... Está alimentando ela com soro do leite. Com soro de leite, soro da produção de queijo, né? De queijo, é. Então, tudo que... Por exemplo, no período da chuva, ela come abóbora, ela come cana, né? Entendi. Ela... Milho... Tentar o milho máximo crioulo possível. Que são os produtos da roça mesmo. Que são os produtos locais, né? Então, é um sistema de criação... É um sistema de criação com uma raça... Uma raça mais rústica, mas num sistema de criação específico, né? Então, para a gente tentar agregar valor a essa produção. Tá. Então, é livre de estresse, né? Livre de antibióticos. Então, a gente tenta criar na base do bem-estar. E com uma alimentação local, né? Então, lá em Montes Claros, o professor Bruno mostrou um sistema. Então, a gente tem alguns criadores naquela região. Aqui, nós estamos na zona da Mata Mineira, que é a região que mais produz porco, caipira. Também, né? O pessoal consome muita carne. Então, a gente está desenvolvendo isso com alimentação daqui. Tá. Agora, algo que eu quero te perguntar é... O porco mais distribuído, assim, o porco caipira, vamos dizer, nosso, é o pião, certo? É. A raça de maior abrangência, vamos chamar de abrangência nacional, o Mouro está mais na região sul. É. O Piau, ele se adaptou muito ao semiárido e a região sudeste também, né? Então, a gente tem o Piau, tem o Moura, tem o Caruncho, né? O Rafa da Bocaina está fazendo o trabalho de resgate do Caruncho Vermelho da Bocaina. Tá. Nós temos o Pirapitinga, nós temos o Baé, o Canastrão e o Canastra, né? O Piau é derivado do Canastra. Ah, o Piau é derivado do Canastra. Isso. Então, assim, porque nas imigrações que nós tivemos, né, para constituir o povo brasileiro, também cada um trouxe as suas raças. Agora, deixa eu te perguntar por que você quer sair do Piau? Não está bom o Piau, não? Por que a gente tem que desenvolver... O que a gente está buscando aqui de diferente que o Piau não está te entregando? Então, na verdade, eu não quero sair do Piau. Por isso que eu me autodeclaro guardião do Piau. Para essa raça, esse cruzamento que é o Pogo do Cerrado existir, o Piau tem que existir. Então, essa aqui é uma alternativa para aquele criador que vai gastar mais e que é um produto mais rápido, né? Um produto específico, principalmente para charcutaria, que você viu lá na Sagrada Família. Então, é um produto para determinados produtores, igual está aqui o Ricardo de Canaã, ele engorda o porco e fornece a carne para a charcutaria. Eu tenho aqui um trabalho que é o trabalho de resgate do Piau, que é a reportagem que você fez sobre o porco do Piau, que foi muito boa. Então, a gente faz esse trabalho paralelo à universidade para garantir a conservação on farmer, que é a conservação no criador. Então, se as universidades destituírem um projeto de pesquisa, a gente continua mantendo essa raça. É o nosso acervo genético, o nosso banco de gemoplasma. Então, esse trabalho do porco do Cerrado está em paralelo com o porco Piau. Nós vamos ver duas F1 diferentes. Isso. Enfim, são duas porcas do Cerrado. Só que, como a gente falou, está começando a F1, a primeira geração. Então, ela ainda não está... Isso vai levar muito tempo, cara. Até você ter uma conformidade, um padrão. Até você ter aquela identificação visual. Quando você olha para um Landrasse, quando você olha para um Large White, quando você olha para essas raças europeias, quando você olha para, sei lá, um Duroc, um Pietran, você olha e você já sabe, isso é Pietran. Característica morfológica. Característica morfológica. Nós ainda estamos construindo essa característica, mas você não está preocupado, a princípio, nessa característica, porque você vai afinar isso depois. A tua preocupação é aqui, é a carne. É, você vai ver a diferença, o pessoal vai ver a diferença. Essa aqui é um animal que o foco é engorda, né? Então, essa aqui está comendo à vontade, uma dieta para engorda. Nós vamos mostrar daqui a pouco as matrizes, que é uma dieta equilibrada para manter essa, para ela parir. Já são mais magrinhas. São mais esbeltas, né? É, tá. É, são mais... Exatamente. Porque uma porca desse tamanho aqui, ela tem uma alta chance de esmagar os leitões, né? Então, a outra coisa que a gente está avaliando aqui é o parto, a maternidade coletiva. Então, elas vão estar sempre em dupla. Uma ajuda a outra, né? Então, elas parem sem gaiola, né? Então, dependendo do manejo que a gente solta elas, né? Para parir no mato. Elas têm o hábito de fazer o ninho e cuidar dos leitões. Então, a ideia mesmo é esse sistema de manejo, onde elas fiquem soltas ali... É um sistema extensivo. Extensivo. Extensivo, é. Fazer uma costiguinha aqui, fazer um... Fazer um Chuck Norris, olha lá. Fazer um Chuck Norris devagarzinho, né? Ela já virou de frente. E eles não ficam mais selvagens se eles ficam soltos assim, ó? Fica mais a risco. Aí, o que a gente vai começar a manejar é lá na creche dos pequenininhos. Aquele piau lá, por exemplo, aquele é um fujão. E essas perninhas curtas também é do piau? É, porque assim, as raças tipo Moura, né? Que tinha lá no sul, tem os porcadeiros. Na época do ciclo da banha, né? O porco também tem uma função energética, né? Eles têm as pernas mais altas. Essa aí, essa perna mais curta, é a origem do piau. É, aqui a gente tá monitorando essa questão do comportamento, né? Mas aqui são duas mães porcos do Cerrado, né? Uma delas, por exemplo... F1, duas F1. Duas F1. Tá. Esse aqui é pai do Roque e mãe piau. Tá. Essa galerinha aqui são os piau puro. Tá. Né? Então, essas aqui vão ser futuras matrizes mães de porco do Cerrado ou mães de só piau. Essas aqui vão ser piau. Você tem um cachacinho ali. Tem um cachacinho de uma linhagem diferente daquela... Esses aí não são... Eles não são parentes. Não são primos. Mas são adultos ainda não? Não. Estão jovens, né? Estão jovens. Estão pequenos ainda, tá? Essa aqui é uma linhagem mais curta, né? Mais pequena. Tá. A gente tá trazendo outras linhagens pra gente quebrar essa consaguinidade. Tá. Esse aqui veio lá de Montes Claros. Esse aí, ó. Esse danadinho aqui. E aí você vai fazer o quê? Você vai montar ele nela? Não. Esse aqui junto com aquelas ali pra fazer mais piau. Ah, só pra manter o piau. É. Porque a gente mantém o piau aqui também. Então a preocupação é manter o piau também. Se a gente não manter o piau, a gente não tem ponto cerrado. Você não vai ter ponto cerrado, exato. Né? Então a gente chama o guardião da raça. Então a gente tem o guardião do caruncho. Até você ter uma... Bom, o piau, ele tem que ser... Ele é um... Ele é um... Ele é um patrimônio, né? Ele tem que ser um patrimônio. É um patrimônio e material. Material. E de qualquer forma, até você fixar o que é o porco cerrado, o piau, ele é parte fundamental. Fundamental. A F1 o quê? É a primeira geração do piau com o duroque. Bum. Saiu aqui. Só que assim. Agora é o início de uma história. Isso pode levar dezenas de anos, cara. É, e pode também avaliar, uma pesquisa avaliar que não deu muito certo. Que não vale a pena. Né? Então a gente já teve outros exemplos. Teve o landau, que era o landraço com o piau. Né? A gente tem uma outra raça sintética também. Isso não andou? Que é o sorocaba. Né? Então são cruzamentos. Isso não andou? Não andou muito. Mas o produtor, né? Na ponta, o agricultor faz isso. Põe o piau com o landraço. Pra ter um animal... É um híbrido, né? Vai soltar os bichos? Fazer eles andar um pouquinho? É, os montos... E eles são mais atléticos, né? Evidentemente que eles são mais saudáveis. Isso é um pouco mais atlético, vamos dizer. Aí se você quiser engordar na terminação, você... Fecha ele. Fecha ele. E turbina de ração. Turbina ele. Entendi. Ih, Keca! Fala, pessoal, o seguinte. Tá rolando novamente esse ano o prêmio iBest. O melhor conteúdo da internet na categoria Meio Ambiente. Nós estamos concorrendo, hein, Keca? E aí? Você acha que a gente merece seu voto? Então não deixe de votar. Entra no site da iBest. Entra na categoria Meio Ambiente. E vota em Richard Ravinsen. Tamo junto. Obrigado pelo prestígio. Sempre. É o Piau. É o Piau. Piau. Ele não faz mal. Agora que vai começar a gritaria. Agora, tem que ser rápido. Piau. Ponto, 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 ponto. Tá, Xica! É, tá, Xica! Oh, papai! Essa é a base, né, papai? Essa é a base. Sem Piau. Não tem porco do Cerrado. Não tem porco do Cerrado. Vamos mostrar a nova mamãe. E, ó, vamos defender o nosso porco, tá? Tem uma campanha grande acontecendo aí pra tornar o porco patrimônio, o Piau patrimônio nosso. Aqui no estado só de Minas Gerais? Estado de Minas. Bom, já é um bom começo. É o mesmo começo que os outros estados também fazem. É o nosso porco. O resto dos porcos que tem aí é tudo europeu, mano. E esse aqui se adaptou a essa condição, o nosso. Isso tem que estar ali, defendido. Olha o guardião aqui. Bora, guardião. Tá, essa aqui... Você vai entrar lá? Não sei. Você é a última vez, você afinou? Ah, vou falar a verdade. Essa é a mansinha aqui. Mostra como é aquela mansinha aqui. Ele tá testando agora os limites dele aqui, ó. Ah, esses bichos mudam muito o comportamento quando tem muita gente. Né? Ela já adulta ou ela ainda é juvenil? Ela já vai ser a segunda... Essa vai ser a segunda cria. Ah, ela já... Tá. Ela já pariu. Então ela tá parindo já? Mas ela tá parindo o quê? Você tá parindo o quê? A gente colocou com o Piau. Ah, com o Piau. É. A gente tá avaliando aqui, o objetivo desse trabalho com essa matriz aqui é a viabilidade materna do porco do cerrado. Tá. Porque assim, o F1, pra características, né? De engorda, pra charcutaria, já foi selecionado. Teu um resultado muito bom. Você experimentou lá na Sagrada Família, né? Na charcutaria. Sim. Vocês vão experimentar daqui a pouco. Ela já foi mãe? Ela já foi mãe, agora ela tá prenhada de... De Piau. Mãe de Piau. A gente colocou Piau pra cruzar com ela, pra ver, né? Já é como se fosse um retrocruzamento, os filhotes. Então você só tá testando a habilidade materna. É isso? A habilidade materna e número de leitões por parto, né? Tá. A capacidade dela amamentar. Mas isso quem dá é a mãe? O pai não influencia? Influencia também. Mas a gente tá vendo que nas raças crioulas, né? É comum, às vezes, a porca comer os leitões ou parir pouco, né? A outra característica que a gente tem observado é que nem sempre a fêmea mais bonitona, que é a gordona, é a melhor mãe, né? Então essa aqui, por exemplo, que é nesse porte mais, né? Vamos chamar de esmeralho. Atlético. É. Ela para em média de 10 leitões. Né? E a gente já teve porca mais gorda que pariu 4, 5. A primeira porca do Cerrado que pariu, pariu aqui. A primeira porca do Cerrado? Porque na universidade tá vivendo abate, né? É. Então a gente selecionou algumas matrizes no professor Bruno. Ah, porque eles estavam testando lá, eles estavam validando a parte da carne. Rede de carcaça, carne. De carcaça. Ganho de peso comparado com o Landrace, com raças industriais, com o próprio pial. E o teu papel aqui, então, pra gente consolidar isso é, no campo é, experimentar esse tipo de criação mais extensiva, validar esse modelo de criação extensiva com eles, e também a parte materna ainda, vamos dizer. A parte materna, a parte das outras características, além das produtivas do ponto de vista da carne, né? A produtiva do ponto de vista de leitão. Tem muitos agricultores que tem uma porca pra vender leitão no Natal, né? Então a gente tá verificando isso também. Então a rusticidade que o pial tem nata dele, a gente tá vendo essas características da rusticidade do porco do Cerrado em condições de campo. Top, e agregar valor. Porque ele vai ter um porco que ele pode ter um valor diferenciado porque ele tem uma carne diferenciada. É como você vender, por exemplo, a carne do gado europeu, né? Que é toda entremeada, enfim, marmorizada, ela tem um valor maior do que um gado comum, né? Porque, justamente, pra qualidade da carne. Então vai agregar valor. Essa carne pra restaurante, né? Os chefes de cozinha têm gostado bastante da chacutaria, e uma cultura aqui em Minas que a gente tem muito forte que é a carne na lata, né? Fica extremamente saborosa naquela reportagem que você fez lá na Canastra, né? A gente gosta. Então a carne de lata do porco do Cerrado, do porco pior, muito mais gostosa do que o porco industrial. Tá. Então agora nós vamos comprovar como você e eu somos gordinho, a gente vai agora comer. É não? Quero mostrar esse livro que é importante aqui, né? Suinocultura. O pessoal gordinho que fala desse sistema de criação, né? Criação extensiva. Extensiva. José Ferraz gordinho, tá? Eu quero fazer um pensamento. Bota mais fino, mas... Eu vejo o pessoal defendendo muito, o pessoal que é... Principalmente da linha natural, vegana, falando assim, falando assim, Ah, você come carne, você é aquilo que você come. Vamos lá, vamos pensar comigo. O porco, ele come o quê? Milho. Milho. Soro. Soro. Que mais? Cana, ração. Cana. Tudo de origem vegetal, né? Tudo de origem vegetal. Então ele é um vegetariano. É, quando ele solta aí na mata e fuça, aí ele vai pegar resta de minhoca, essas coisas. Sim. Proteína, né? Sim. Mas ele não come um outro bicho pra lá. Não. Ou seja, então o que tem dentro dessa carne, ele é vegetariano, então automaticamente está trazendo... Eu sou o que... Se ele é o que ele come e eu estou comendo ele, eu sou o que ele come. Será que esse pensamento faz um pouco sentido? Faz sentido. Faz sentido. Não faz? Faz sentido. Você não pode dizer não faz sentido. Tanta coisa não faz sentido hoje e a gente abaixa a cabeça? Faz sentido. Faz sentido. Então estou bem confortável. senhores e senhoras, muito obrigado por estar aqui com a gente. Quero agradecer ao Felipe, ao nosso parceiro de Canaã aqui, o Ricardo, que trouxe também essa cachaçinha de lá, né? Agradecer o pessoal aí da cascatinha. E reforçar esse conhecimento que está sendo no tratado, reforçar essa proteção ao nosso patrimônio, porque quando você vai para a Europa, os caras defendem o patrimônio deles envolvido genético com unhas e dentes, com unhas e dentes, nós temos que fazer a mesma coisa. Aí nessa nossa história, ela pode ser mais curta que nós temos 500 anos e os caras têm milhares de anos, né, nesse caminho, mas o nosso Piau hoje está seguindo o que seguiu o Pata Negra lá. A mesma coisa, mas uma história, uma história. Então assim, vamos defender a nossa história, o nosso porco, as nossas tradições e melhorar a questão do bem-estar animal. Valeu? Deixa seu like, verifica se você está inscrito no nosso canal mais uma vez. Essa é a nossa playlist agro à verdade, está bombando. Até mais. fala uma coisa pra mim, você tem o produto Biofarm aqui? Tenho, Biofarm. É? Aqui é o Biofarm, Organovitch. Ah! Eu vou te presentear, se você me permitir, aqui. Ele é rosto. A gente veio até Guaianá, Minas Gerais, com o xerife do corpo Piau. e eu vou te presentear aqui com glicose. Esse aqui é pra deixar o lixo pá! Ok? Tudo pra porco, ó. Esse aqui é Biotox, para paracida e Calciofarm. Tudo pros teus suínos. Beleza? Como chama a loja aqui? Trevo Mercantil Agropecuária. Trevo Mercantil Agropecuária. Companheiro, top! Só precisa de mais alguma coisa? Está embalado aqui pro senhor, experimenta. vai gostar. Eu quero agradecer, quero agradecer a Biofarm pelo apoio que tem dado ao agronegócio, agropecuária brasileira e também ao nosso programa que tem como missão mostrar o agro, a verdade do agro. Tamo junto. Valeu. Até o próximo. tchau, tchau. Tchau.